Hi guys, meu nome é Ruthiana Araújo e esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. E bom, eu criei esse canal pra poder compartilhar com vocês dicas, curiosidades, coisas que eu gosto. E desde já eu já peço que vocês se inscrevam aqui nesse canal e me acompanhem toda terça e toda quinta às nove da manhã, que são os horários e os dias que eu estarei postando vídeo aqui na plataforma. E também já aproveitem e me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. E também já não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui nesse vídeo, de compartilhar com a sua família, com os seus amigos e vamos crescer juntos. Beijo, até o próximo vídeo.